Isso, mais um pouquinho. Morreu, bicho! Ah, folha seca! Goku vai lançar o câmera-me-rá com todas as suas forças! Ué, gente! Acho que... Acho que tá um pouco bugado aqui, tropa. Tropa. Pedro Doval vai sentir o baque. Oi, meu chapa. O chauco tava querendo ameaçar a cena. Oi, cara, é forte. Mas soma! Lapada seca! É só fé mesmo, fé nos moleque. Opa, acho que eu não vou, não tô gostando. Hipopótamo dora... Santa, santa... Apelaria cheia de graças. Senhor é convosco. Gente... Gente, o hipopótamo virou um porco espinho. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalcinho. Gente, gente, que porra é? Não! Toma na cabeça! Eu errei. Agora! Toma, filho da porra! Para de mijar na minha esposa! Oxi! Oxi, pequeno! Gente, socorro! Ai, meu Deus, aquele cara tem muita aura, velho! O que você tá fazendo aí embaixo, hein? O que você tá fazendo aí embaixo, hein? O que você tá fazendo aí embaixo, hein? E agora? Fiz com o bruxo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!